Eu vim aqui outro dia junto a Raimundo Caetano Hoje troquei de colega, trouxe João Paraibano E pode apostar que vai ser a cantoria do ano Como artista e ser humano eu estou aqui novamente Com Deus na minha lembrança e o povo na minha frente Mostrando as primeiras peças da fabricação da mente Vai ser um show de repente, de ritmo e de melodia E o dinheiro do ingresso deixado na portaria Eu vou devolver ao povo em forma de cantoria Se Deus é Pai que nos guia não vai nos deixar a sóis As nossas frases capotam na curva de cada voz E a lembrança traz pra perto o que está longe de nós Nós temos contras e próes no decorrer dessa estrada As curvas são perigosas, requerem atenção dobrada E quem se preparou pra tudo não vai ter medo de nada Cada corda enferrujada caleja um dedo da mão O peito faz da viola um muro de proteção Pra que as setas da saudade não atingem o coração Essa é nossa obrigação, cantar sem visar dinheiro Sozinho eu sei que não vim confio em meu companheiro E você só vai cantar frouxo se alguém me amarra primeiro Cada verso mensageiro Deixa a alma tão contente Como o menino de pobre quando recebe um presente Que antes de achar bonito corre e vem mostrar a gente Nós vamos daqui pra frente Nós vamos daqui pra frente provar que somos iguais Não vai jogar só na frente deixando o buraco atrás Que um simples vacilo pode dar prejuízo demais Eu sei que somos iguais fora do anonimato Se eu fizer um verso fraco despensa a grana do prato Corto a língua pelo troco arranco e jogo no mar Vai ter repente de fato ao contrário de heresias Se Deus nos mostrar a rota das maiores cantorias Vai ser a noite que o povo esperou por muitos dias Nossas vozes são sadias Nosso verso é sem rotina Se o meu carro de improviso der um prego na esquina Risco um fósforo e jogo dentro do tanque de gasolina Quando eu faltar Deus me ensina como faz nos festivais É um correndo na frente e outro chuteando atrás E o resto eu deixo pra o povo comentar quem canta mais Não sou um dos maginais Tendo grado eu me liberto Se eu tombar você me escura você errando eu conserto Jesus bota a mão na dupla e vai terminar dando certo Se no começo deu certo também dá certo no fim João gosta de cantar quente o povo gosta e assim Eu não sou pinguim nem quero ver gelo perto de mim A nota do pré-assim nunca pendeu pra berlinda Você título de galã nasceu com sua voz linda E eu se fiz um verso fraco não estou lembrado ainda Mais uma cantiga linda pra quem da arte é devoto Verso que eu fabrico é caro igual a prêmio da loto Sobrando um pedaço eu tiro e faltando um pouquinho eu boto Entre católico e devoto eu não vou discriminar Você é novo eu sou velho mas não vou me reclamar Que jarro de cristal bom custa muito a se quebrar João não queira se queixar nem de voz nem de defeito Solte o verso da cabeça capriche na voz do peito Se um doido der jeito no outro um de nós dois vai ter jeito Eu não vou contar defeito nem dizer que estou na fossa Que a mente está falhando que minha voz não é grossa Trabalhador quando presta até de mão limpa a roça Hoje a festa é toda nossa e na baionada primeira Eu vim só mostrar o ritmo que vai ser a noite inteira Pra gente passar por cima da cantiga de Oliveira Vou respeitar Oliveira que do palco foi embora Mas se me sobrar saúde e a voz não perder sonora Eu vou achar a botija que cacei até agora Pode ir de mundo afora que eu no palco me concentro Do furacão da poesia eu procuro o epicentro Se o povo quiser eu canto e se o céu der bobeira eu entro Eu em tudo me concentro para o show não sair ruim Se sobrar gente na sala e o uísque no botequim Nunca mais essa cidade vai se esquecer de mim A noite não vai ser ruim Vai ser de palma e respeito Eu hoje troquei de lado Pra ver se achava proveito Mas juro que o meu talento Ainda está do mesmo jeito Mas você está sujeito a tirar fora a empreita Você está na minha esquerda Deus está na minha direita E faltando inspiração santa a construção será feita Obrigado! Importa o seu puder eu fecharia pra não ver O pai pobre saqueando o mercado por não ter E um copo de leite ninho pra o inocente beber Ah, se eu pudesse não ver no Brasil tanta matança Rico gastando demais o pobre sem esperança E a mãe praticando aborto só pra dar fim na criança Se eu pudesse a balança não deixava alguém roubá-lo E nem via prostituto dentro de um quarto alugado Entra cheirando a perfume e sair fedendo a pecado Ah, se eu fosse nomeado como um governo de aprovo Fosse pra vaga de Lula Eu esclarecia o povo Só pra não deixar a ruda roubar a Brasília de novo Ah, que eu não visse meu povo sendo vítima de quesilha Um velho de 80 anos sem ter casa e sem mobília Ou ser jogado no asilo por sua própria família Eu se vivesse em Brasília dava pra o povo um esteio Ninguém mais discriminava Pobre, prostituta e feio E eu arrancava ferreira da cova pra o nosso meio Ah, se eu não visse o seio da mãe sem leite pra cria Cego caí no buraco sem achar a mão do guia E a pude passando o ano sem promover cantoria Se acaso eu pudesse abrir uma fonte de carinho Dividiria o dinheiro de Romário e Ronaldinho E meu pai parava no tempo pra não findar bem velhinho Ah, se eu não visse o espinho deixando a flor perfumada Ladrão andando na praça e uma ave engaiolada Pagando os crimes do dono sem estar devendo nada Se eu fosse de outra camada como eu já vi por aí Tirava minha família do caos de canto e piauí E fazia meu pai morar numa rua de abudir Ah, se eu não visse aqui e se quedando um bebedouro O camponês no veramo só lhe tostando o couro Vendendo a preço de nada e comprando a preço de ouro Se eu tivesse esse tesouro como toda vida quis Juro que eu botava freio no transporte do país Pro povo pobre ter vez e pra quem votar ser feliz A quem eu visse o país só com pessoa risonha Quem a terra não servisse pra ponte ou de maconha O homem não vendesse a honra e a mulher honrasse a vergonha Como muita gente sonha se eu vivesse por cá Colocava Ciro Gomes pra mandar no Ceará E José Sarney eu deixava da caixa Bosó pra lá Quisera pra o Ceará eu trazer esse estrumão Perguntar se o inferno acobertou Lampião Escavar a sepultura e arranca o freio Damião Se eu tivesse condição formava meus dois filhinhos Prosperidade e amor havia em todos os caminhos E matava o câncer que está matando Dilma aos pouquinhos Se eu pudesse nos dinos pintos saltava do ovo Baixava os quarenta anos pra papai ficar mais novo Escavava a sepultura pra mamãe nascer de novo A se eu mandasse no povo ninguém fraldava o poder Filme de sexo não tinha discórdia não ia haver E eu não via uma criança e se deitar sem comer Se eu tivesse o poder de Deus que não nos odeia E na água no deserto aonde só tem na areia O homem não ficava velho e mulher não nascia feia Se eu morasse nessa aldeia como diz meu camarada Em todo clube que o povo contrata saia rodada Tinha João Paraibano e Porto Moura e mais nada Se eu fosse a imaculada que ajuda pobre heróis O macaco conversava o urubu teria voz E Deus vindo do céu pra terra pra viver perto de nós Eu estou levando a vida que há muitos anos sonhei O medo de amar perdi e o sucesso eu encontrei E estou saindo dos problemas sem nem perceber que entrei Eu já sorri e chorei entre ganhar e perder Faço do peito um canteiro pra esperança nascer E peço de culpa meus sonhos que lhe ofendem sem querer Vejo meu sonho correr pra o lado que a sorte ruma A saúde está perfeita, o fardo está uma pluma Achando graça onde antes não via graça nenhuma Me deite colchão de espuma depois que apago a luz Minha mulher vive fata, meus filhos não andam nu E se eu for reclamar da vida estou ofendendo a Jesus Tem gente que me conduz daqui pra Itapetim Faço da vida uma festa sem intervalo nem fim E quem tiver seus desabafos procure esconder de mim Depois que pra o mundo eu vim Deus me estendeu a mão Minha fonte falta água Minha mesa sobra o pão Falta dinheiro no bolso e sobra amor no coração Do nada eu virei cristão e tenho frases fascinantes Antes me preocupava com coisas irrelevantes Hoje eu faço é rir na cara de quem me fez chorar Eu sou um dos viajantes com um violão no peito Quem tentou me humilhar no tempo que eu fui doeto Pediu desculpas chorando depois do meu nome feito Eu hoje estou desse jeito nem traio e nem sou traído A agenda é tão lotada o programa é tão ouvido Que atualmente eu nem lembro que um dia eu fui esquecido O fuxico e meu sentido nunca me esquenta o juízo Quem me negou dez reais no tempo que eu estava liso Hoje mete a mão no bolso e pergunta quanto eu preciso Quem antes vivia liso hoje em dia está disposto Me libertei da saudade e moro longe do desgosto E meu coração está mais limpo do que o céu no mês de agosto Eu guardo as marcas no rosto do tempo de camponês Tenho três meninos em casa parecendo com três reis Nem num parece comigo mas eu criei todos três Eu sou feliz todo mês e minha luta está de pé Canto porque tenho sonho, rezo porque tenho fé E se não for felicidade então me explique o que é Eu também mas tô de pé com uma existência completa Guardando uma alma sábia em matéria analfabeta Bebo porque sou boeme e canto porque sou poeta Meus sonhos só interpretam os que pra cova não descem Cada dia que se passa mais minhas cantigas crescem Meus filhos são minha cara e se não são meu mas parece Meus amigos não me esquecem Meus amigos não me esquecem Meu povo não me esqueceu Se você é miserável Leva a vida de prebê Eu bebo a cama na alma e canto pra ser feliz como eu Da mesma forma estou eu Eu não penso em para breve Cantar nos cantos que eu canto nem todo mundo se atreve Eu vou desfrutar a vida antes que a morte me leve Vivo feliz como a neve cobrindo o rosto da flora Eu estou novo por dentro só estou velho por fora Mas pra mim sou um menino saindo do ventre agora Eu sou feliz toda hora desde que pra terra vim Onde o povo me dá chance com uma putinha e assim Boto pra fora o poeta que dorme dentro de mim Eu vou e rusco do fim nessa peregrinação Sentindo os dedos de Deus segurando a minha mão E o sal do suor humano temperando o próprio pão A minha mão Eu me pote estou trazendo da região que nasci A pena do xaxé preto e o canto do juritim Pra ver se imita os costumes do pessoal de Apodi Eu também só trago aqui o canto do Irapuru Carranca de Petrolina, bezerro de Papangu E a sulanca que eu encontro na feira em Caruaru Eu trago do pajéu, da cascata o seu despejo Ansiãos contando histórias e os jovens trocando beijo Pra o povo ficar sabendo que eu também sou sertanejo Eu trago o sabor do queijo que na fazenda se faz As lembranças do passado de 15 anos atrás Saudades da minha terra e a lembrança dos meus pais Estou trazendo os sabiás do campo azul da floresta O vaqueiro quando aboia e o potro que desembestam Versa é como mel de abelha, se não for puro não presta Eu trouxe pra sua festa lembranças de quem não erra Silêncio contra a zoada, paz pra vencer a guerra Pra vocês ficarem sabendo o que eu tenho em minha terra Venho trazendo da serra a neve como lençóis A mudez dos urubus e o canto do irruxinóis Poesia não é vista, mas é sentida por nós Eu só trago além da voz, canto de pássaro que voa O talento de Edmil são as pesquisas de Lisboa Pra vocês ficarem sabendo o que é cantiga boa Vem trazendo da lagoa lavandeiro anu Pico de galinha choca beliscando um girimum Partindo um grão em três tacos e dando um taco a cada um Eu trago o verso comum pra que em um show aconteça O poder do firmamento, o peso da nuvem espessa E o que eu não trouxe é na mala, trago dentro da cabeça Eu trago da nuvem espessa o relâmpago e o trovão A telha roubando o néctar, o vento soprando o chão Para ver se a natureza não me nega a inspiração Eu trago recordação do sítio que eu fui criado Meu irmão tangendo gado, papai na roça cansado E mamãe balançando a rede pra eu dormir sossegado Trago a falta do pecado, a morte no inimigo A fonte doando água e a massa que tem no trigo Só não trouxe o satanás porque Deus vinha comigo Eu trouxe além de um amigo que canta bem e não erra Pinho que não desafina a voz que nunca se emperra E o céu derramando água e matando a sede da terra Eu trouxe da alta serra a neve como um vestido Da abelha as suas patas e do passo seu garrido Eu só não trouxe mamãe porque já tinha morrido Eu trouxe um irmão querido que é fruto da mesma planta O sussurrar dos meus dedos, a voz da minha garganta Pra o povo ficar sabendo como é que a gente canta Eu trouxe o verde da planta, o canário do jardim As molas que tem na cama e a rede do camarim Só não trouxe a minha infância que o tempo roubou de mim Pra poder trouxe enfim o que hoje pode dar certo Saudades que eu sinto longe, abraços que eu dou de perto E Jesus pregando pra os sábios nas areias do deserto Também trouxe do deserto a brisa que beija e gela Não pude trazer a casa que eu antes nasci nela Que eu grito de saudade e hoje moro dentro dela O que acontece no mundo vem na nossa caixa preta Eu leio o lemon da França, pra vida, diário e gazeta Pra tá por dentro de tudo que acontecer no planeta Não acharam a caixa preta da queda de um avião O nosso Oscar Nia Maia que já está ancião Se operou duas vezes, não morreu da operação Jornais e televisão, eu de assistir não me privo Michael Jackson foi pra cova, a droga foi o motivo E vendeu mais depois de morto do que quando estava vivo Sem poder aquisitivo, os mais pobres se consomem Sem alencar tem lutado com câncer no abdome Ainda bem que a fé humana pode mais do que o homem Popó mesmo sendo homem passou um grande sufoco A crise em Tegucigalpa deixou Celso Amor e Louco E nossa embaixada não foi pra bala por muito pouco O Irã se fez de louco procurando combatente Já nas urnas da América o Obama saiu na frente E recebeu das mãos de um branco um título de presidente Lula, o nosso presidente mostrou seu poder profundo No GP de Interlagos, Rubinho quis ser segundo E abriu espaço pra Banton virar campeão do mundo Quase se acabava o mundo nas enchentes de abril O congresso federal já ficou sem Clodovim O traveste mais famoso dos viados do Brasil Ronaldo se assinou sutil toda vez que a bola entrava Cacá trocou o real deixando Milo onde estava Também por tanto dinheiro até de sexo eu trocava Tanta gente ainda se lava com o exigente da China Nosso craque Maradona deu baixa na cocaína Mas se tornou infeliz com o time da Argentina Notícia da Palestina eu vi em toda TV Marina Silva ex-ministra se filiou ao PV Quando o Gugu Liberato saiu do SBT Zé Sarney não sei porquê E o seu nome eu não promovo Maradona Murbazil mostrou o filho mais novo Mostrou a bunda pra os bestas e voltou pra América de novo O papo orou pelo povo pra Deus proteger quem voa Stephanie Brito a atriz de Pato virou patroa Aquele sim tomou posse de uma coisa muito boa Papa exibiu a coroa O pai recebeu rainha Já julgaram o Fernandinho pelos crimes da Rocinha E pegou quase 20 anos em cima dos que já tinha Alberto Silva o que tinha deixou no meu Piauí Cláudia Leite teve um filho Ivete também que eu vi O de Ivete é Marcelo O de Cláudia Leite é Davi Liguei a TV e vi no momento de jornal Alexandre e a mulher foram julgado casal E o Brasil classificou-se para a Copa Mundial Mirela é sensacional e de latino agora é ex E mostrando Copacabana o Cristo e Angra dos Reis O Rio vai ser sede olímpica de 2016 Romário por sua vez não está mais na prisão Mas passou os dias preso por problema de pensão E tá entrando nosso time e só não é na seleção Passou na televisão Nós temos toda manchete A confusão de Zé Laia O poder de Mikelete O acidente de massa E o voo 447 O poeta sempre nasce do campo às periferias Cantando todas as noites Vagando todos os dias Tendo um tesouro na mente Mas morre de mãos vazias Cantador nas cantorias Não dá direito à vingança Trabalhando como adulto Sonhando como criança Andando planta saudade E morrendo não deixa herança Vive como brisa mansa Desde a praça para as savanas O riso preso nos lábios Uma lágrima nas pestanas Criando os filhos às custas das aventuras humanas Poeta pelas savanas Não coloca o dedo em riste É pesquisando, aprendendo Consolando quem tá triste Levando Deus onde os homens Nem sabem que Deus existe Quem esteja alegre ou triste O trabalho ele comanda Seu corpo em cima do palco A plateia na varanda Na terra que os homens negam Pede a Jesus ele manda Cantador por onde anda Diz com outro eu me emparelho É percorrendo as estradas Estudando o evangelho E plantando um pé de saudade Pra colher depois de velho Não critica o evangelho Nem no altar da Hermina O corpo sua vestido Gêmea viola despida Com matulão de saudade No espinhaço da vida Mora mas não tem guarida Almoça feijão com ovo Aonde canta e agrada Volta pra cantar de novo Tirando das mãos da alma E jogando nos pés do povo O poeta desde novo Costuma se acordar cedo Como o júri te caçando Água em fundo de lajedo Que de vida tanto susto Até da sombra tem medo Cantador tem um segredo Só que não sabe onde vem Tem horas que canta mal Tem dias que canta bem Se dá bem com todo mundo Que é pra não ferir ninguém Ganha mal recebe o bem Não troca de personagem No peito leva a esperança Nos ombros leva a bagagem Pisando na sombra magra Até no fim da viagem Mas precisa ter coragem Pra percorrer essa estrada É comer pouco de dia Não deitar de madrugada A mente com quase tudo E a conta com quase nada Só vive cortando estrada Sem perder a sua calma Noites que recebe vai A horas que recebe palma Bebe lágrima Come sonho E fim da envenenada Só que precisa ter calma Toda vez que ao palco vem Quando sonha e acordado Quando senta canta bem E dorme mais na rede alheia Do que na cama que tem É pobre mas vive bem Nessa sua caminhada Depois que velha se deixa A viola abandonada Beija os filhos Abraça os netos E parte pra cova sem nada É verdade Eu sempre me esforço Pra ser veterano Faço dessa arte Um trabalho sério Ontem lutei muito Pra topar Rogério Na segunda e terça Foi com o Caetano Hoje a noite eu topo João Paraibano Quem é de outra idade Vem de outro lugar Eu faço de tudo Pra não fracassar Nem pulo na frente Nem caio pra trás Nem lento de tudo E nem rápido demais Nos dez de galope Da beira do mar Eu sei que nós dois Nós somos desiguais Embora pregando O mesmo evangelho Eu estou mostrando O rosto de velho E você mostrando O cara de rapaz Que entra na terra Você é capaz Eu como colega Vou lhe acompanhar Você companheiro Me sirve de pá Pra me enfrentar Não precisa porre Quem me prender Solta Quem me mata Morre Cantando galope Na beira do mar Essa nossa dupla Nunca toma porre Nem tem repentista Pra passar na frente Tocamos viola Cantamos repente Quando a mente erra Jesus nos socorre Um vai devagar Quando o outro corre Quando o outro corre Um vai devagar Nós dois prometemos Não é pra faltar Se João é mais velho E Paulo é mais novo Poetas iguais Pra o gosto do povo Nos dez de galope Da beira do mar Igualmente apinto Na casca do ovo Já lavei aperto No mundo da arte Mas da poesia Tô fazendo parte Que sou repentista De Deus e do povo Sei que sou mais velho Você é mais novo Mas eu boto força Pra lhe acompanhar Essa sua sorte Não lhe traz azar E eu sou como o carro Quando perde o freio Que mata o chofer E quem tiver no meio Nos deve galope Da beira do mar Essa nossa dupla Não tem aperreio Sustenta a viola E esquenta o juízo Encara a plateia Canta de improviso E tendo precisão Deus é o esteio Eu sei o motivo Pra que a gente veio E se for cantoria Não vamos negar Eu com o colega Posso comparar João é do sertão E eu do piauí Salve a cantoria E viva Apudi Nos dez de galope Da beira do mar Eu lembro a princesa Onde nasci Querido sertão Que é paraibano Já fui aprendiz Já sou veterano Cantando pra o povo Aqui de Apudi Eu muito agradeço Em estar aqui A Deus que está Na terra e no ar Você não nasceu Pra nunca apanhar De um vila nova Nem de Chico Ilve Quem me engole morto Me vomita vivo Cantando galope Na beira do mar Eu já topei Todo mundo Na profissão De repente Mas com João Paraibano A pisada é diferente Quanto mais corro Mas vejo você Galopar na frente Você é polivalente Que me assustando Vem Sou apenas esforçado Você é quem canta bem Que a sucura E nasceu grande Nem sequer veneno tem Você sempre canta bem E assusta Mostra onde mora Pra muitos O cantador De Tatupeba E Caipora E pra mim O maior De todos Que eu topei Até agora Você possui Vais canora E eu nasci Sem melodia A sua peça A sua peça é de ouro E a mina É de fantasia Que a gente usa De noite e mareia No outro dia A sua peça é de ouro No verso No verso Só quis me botar na voz Com repente com uma voz Seu talento me maltrata O seu cachorro O seu cachorro é pastor O meu é vira-lata O seu mordendo assassina O meu mordendo Não mata A sua pisada A sua pisada é chata E a ninguém Você só corre Sua cantiga é tão doce Que embebeda Como porre Que o sujeito diabético Se escutar de perto Seu perfume Me percorre Como flor Sem ser de jarro Você é muito pesado Que motor dentro de carro E eu sou um sapo Morrendo nas pétalas Do moio de carro Seu santo não é de barro E falso não é seu dinheiro O Zéia já lhe chamou Pra cantar no seu terreiro E Vanildo só traz outro Se lhe convidar primeiro Você tem fama e dinheiro E eu não passo de um prebê A sua bota é de sola E meu sapato é de pneu Você está fazendo o nome E eu já tô perdendo o meu Você já apareceu Por líder dos veteranos Fazendo bem como Cristo Andando como os ciganos Nem sei como o Sebastião Lhe suporta há tantos anos Sou um dos paraibanos Sou um dos paraibanos Que aos poucos se atrofia Com uma capileira branca E com uma voz sem melodia E a roçadeira da morte Me roçando todo de mim O povo da cantoria Conhece muito o que faz Só me chama pra cantiga Com repentistas iguais E Caetano canta muito Mas você canta demais Nas suas cordas vocais Sua voz nunca enganchou Meus filhos já me deixaram A mulher me abandonou E a morte tá me chamando E eu dizendo que não vou Eu em todo canto estou E cantar é meu compromisso Com você eu tiro noites Com fila eu topo o serviço E eu tenho comido É fogo pra enfrentar tudo isso Esse seu verso é maciço E o seu mundo é muito estranho A sua peça é de ouro O meu troféu é de estano E é feliz da mãe que pare Cantador do seu tamanho Você nunca foi tacando E defeito você não tem Quando trata é pra cumprir Sentando é pra cantar bem E eu só tô nessa peleja Porque sou doido também Eu já sei que o senhor tem sorte Com o povo e amor Você só canta comigo Pra me fazer um favor Que eu nunca fui seu poeta E menos seu cantador Você é meu professor E só me trata com carinho Acho bom nas cantorias Vejo a um sentado pertinho Que além de um cantador grande Findo aprendendo um pouquinho Você é um passarinho Que não canta engaiolado O meu grito é como o perro De um cabrito enjeitado Que o dono se esqueceu E morreu no mato enganchado A barata não tem sangue A aranha não tem nozo Mas tira o peixe do poço O tetel vive na flora E para dormir meia hora Coloca o pé no pescoço Todo burro é meio grosso Caboreia é muito esperto O jumento informa as horas O gamba fede de perto Furacão tem epicentro O coco tem água dentro Mas não tem buraco aberto O morcego voa certo E dizem que é cego de guia Cururu pega carona No espinhaço da gia Não se queima e come brasa O cão quem tu cai a casa E não cobra pra ser vigia A noite é irmã do dia E foi Deus que fez eu respeito Cachorro come capim Se adoecer no seu leito Só copesca sem anzol E na bateria do sol Não tem quem ache um defeito Chuá parece um confeito Onde cai e deixa semente Até hoje ninguém viu As pernas de uma serpente Urubu pela tristeza E é o chefe da limpeza E não cobra nada da gente A natureza é pra gente Presente que Deus deixou Todo papagaio fala Mas não sei se ele estudou A terra é bonita e lua Nua o sol se casou com a lua E até aqui nunca amou A rola o fogo pagou Só põe depois de janeiro O umboá se arrasta Nas areias do terreiro De pernas tem mais de cem Parece um vagão de trem Mas não pega passageiro Você como é meu parceiro E que há tempo me ouvindo vem Vai ter a nova escalada E nós vamos chamar alguém Poeta bom que não erra E trazer um filho da terra Pra se apresentar também Eu acho que cantei bem Você não canta ruim A paionada das sete linhas Vai chegar ao fim O pino você entrega Levanta e outro colega Se senta perto de mim Pra ceder espaço eu vim E bater palmas pra um parceiro Eu quero chamar cavé Pra cantar com o companheiro Quero ouvir sua garganta E só digo se o cabra canta Depois que eu lhe ouvi primeiro Tá certo meu companheiro Da luta eu não vou correr Você está soltando a cruz Eu garanto receber É outro poeta estranho E se eu não bater apanho E eu acho melhor bater Ele virá com prazer Cantar com todo carinho Mas se você não quiser Que calvecente pertinho Eu digo o último segredo Se você tiver com medo Deixe que eu pego sozinho Pois pode entregar o pino Que eu recebo o cabra agora Seja vencendo ou perdido Da festa eu não vou embora Eu não apanhando bato E só tenho medo do gato Se as unhas tiver de fora Eu chamo o poeta agora Mais rápido do que simum Cantar com cantador novo Pra poeta isso é comum Vamos pras novos lugares Quem já singrou trinta mares Não custa singrar mais um É muito pelo comum Mostrar a voz que ressoa Você pode confiar Na voz de minha pessoa Enfrento um, cinco ou seis Papai disse que me fez Com mercadoria boa No começo a gente treme Depois a gente melhora Quando eu tava começando Procurava toda hora Quem me oferecesse a chance Que eu estou lhe dando agora Pra mim ser vida e escora Eu achei hipólito e vão Que todo aluno sim Precisa de uma lição Que quem está no começo Precisa que dê-lhe a mão Ninguém chega à perfeição Mas esforço alguém já fez Medite mais nas toadas Limpe mais o português Que um pecador não consegue Entrar no céu de uma vez Tentando a segunda vez Tentando a segunda vez Eu estou nesta missão Agora é com o hipólito E primeiro foi com o João Que sem tentar duas vezes Não se recebe o perdão Com o primo pai e irmão Com o primo pai e irmão Eu acho fácil crescer E você lá pra o Pernambuco Se quiser aparecer Vai dar muito mais trabalho Que elefante pra nascer A carona com você Vai ser preciso eu pegar Que eu tô começando agora E tenho que me apresentar Que eu sou um representante Da cultura popular Você botou pra gerar Com o João foi sem cambalacho Até insultou pra briga Tentando provar que é macho Só que com o hipólito Moura o buraco é mais embaixo Você ia fazendo facho E eu também entro no jogo Com essa plateia linda Sei que eu não vendo arrogo Mas se me mostrar o facho Eu também coloco fogo Eu vou entrar no seu jogo E lhe deixar cantando bem Lhe arrastar mais por perto Lhe conduzir ao além E não vou fechar as estradas De quem nem estradas tem Preciso buscar também Ajuda do companheiro Você que é campeão E já cantou no mundo inteiro E eu tô começando agora Pelos repentes primeiro Não quero ver meu parceiro Triste passando sufoco Eu vou lhe ajudar a ter fama E depois aguardar o troco Carga que tratou Arrasta quem bota em jumento É louco É duro igualmente um toco E eu já senti arrepio Ao lado do meu parceiro Eu já tô sentindo frio Que quem canta do seu lado É um grande desafio Você não tem calafrio Como cantador mirim Não bata em seu espinhaço No começo e nem no fim Deus pode estar do seu lado E depois se vingar de mim Canta em apudir Quem pode ter paciência Sobrando A gente quer cantar a morte E os donos não tão deixando E no fim fica cansativo Pra quem se senta esperando Tem muita gente esperando Que o tema saia urgente Se a gente está querendo Mas o dono não consente Quem suportar a massa Da culpa não é da gente Eu vou cortando Repente feito índio Corta a teia Uma cantiga é três horas Se estoura três e meia E eu vou fazer o possível Pra festa não fim da feia O povo que me rodeia Já me fez mais de um mandano Dizendo João me importa O meu tema está atrasado E ninguém tempera a panela Depois do fogo apagado Só vale o verso rimado Os seus sonhos já me disseram Não vamos perder a fama Que apologistas trouxeram Que é pra não sujar o nome Como os nonatos fizeram Vérios pedidos vieram Me formam de boletim Deve estar tanto amassado Tem gente que achou ruim Mas eu não posso fazer Sem depender-se de mim Cantiga nossa é assim A mente nossa adivinha O trem que eu boto Repente não pende Nem sai da linha Eu dou noventa por cento Mas dou a noite inteirinha Essa cantoria mina Agrada homem e mulher Brilha mais do que estrela E cheira que só mal me quer Balão que eu coloco O vento cai no canto Que eu quiser Se canta o que o povo quer E não somos aborrecidos Nós já passamos três horas De cestilhas e gemidos No fim fica meia hora Pra se atender os pedidos Eu sinto que em meus ouvidos A santa prisa ressoa Passo que eu dou ao piste E a sete sem vento ele voa E mulher que dorme comigo Não pensa noutra pessoa Eu não sei cantar à toa E nem vivo de anonimato Cumpro do jeito que digo Assim que faço o contrato E deixo repente enganchado Nas telhas do sindicato Não estou no anonimato De tudo a mente descobre Que tem mais repente Dentro do meu pensamento Nobre do que espino Na saia da barra Da mulher pobre Se o nosso roijão é nobre E um é puro Outro é guerreiro Se Dunga não der E as ordens Cacá não vira artilheiro E eu também só mudo o ritmo Se o dono deixar primeiro Eu sei contar o dinheiro Não entrego uma bacia Não quero é que ninguém diga Depois da sala vazia Gastei os meus dez de ingresso E não gostei da cantoria Eu gosto da poesia Que quem assiste revela Se no fim não for inteira Eu não tenho culpa nela Uns mil reais estão no bolso Nem que a faca dê na guela Eu retiro a voz da guela Em defesa do esporte Sou matuto, inteligente Sou ancião, mas sou forte Respeito a cruz que carrego Até na hora da morte Eu sei que Zueu é forte Um rapaz inteligente Faz convite, chama a massa Depois se senta na frente Você não perdeu o tempo Que gastou chamando gente Eu tenho dentro da mente Céu e terra, chuva e vento O velho pai que me fez Dentro de um apartamento Não caprichou no tamanho Mas caprichou no talento Gente é como o pensamento Ficando velho desbota As carquilhas aparecem A gente não quer mais nota E o corpo enverga Debaixo da carga que a vida bota Minha viola canhota Já me deu troféu de prata Meu bus saiu da forma A minha cabeça é chata Mas tem verso que só flores Que a chuva jogou na mata Nós somos como cascata Temos sempre algum proveito Eu não despezo a plateia Nem abro mão do respeito E tantas noites mal dormidas Que eu nem sei contar direito Eu levo em cima do peito A viola como espada A pessoa que me vê Pensa que eu não canto nada Mas depois que me escutar Se arrepende da piada Eu sei que a arte é pesada Pra quem procura um espaço Eu sou do grupo que canta Não de o que sacode o braço E quem tiver dúvida Pesquise minha história Aonde eu passo Lampião foi meu cangaço Isabel minha princesa Minha língua dança solta A viola toca presa Meu professor é Jesus E a mestra é a natureza